Gente, a gente já tá viajando faz uma par, faz bastante tempo, bastante horas, e minha mãe tá fazendo um arraial lá em casa. Eu não vou no arraial há anos, eu quero comer muito, e não chega logo. Oh my god. Gente, esse anel não é de noivado nem de nada, é um anel de compromisso que eu dei pra Bru, e eu tenho um tique com o anel, gente, eu quase nunca consigo ficar com o anel por muito tempo no dedo. É, então se vocês me virem por aí sem anel, não é nada não, é porque deve estar em algum lugar, deve estar no dedo da Bruna. Inclusive tem um storage dela que ela dormiu com esse anel no dedo, ela ficou com os dois pra não sumir, porque eu sempre deixei em algum lugar meu anel. Gente, eu não tive muito tempo pra nada, então eu escolhi essa roupa pelo celular da minha mãe. Mas ó, deu bom, ó. Ó, castilinha. Cangaceirinha de chulosa, né? Cangaceirinha, e ó Renatuda. Ah, Renatuda. E a cangaceira! Aешitinha de chulosa, reu de chulosa, reu de chulosa, reu de chulosa. Música E aí Ei, já ia na resenha Ei, ei O Caipira mais Gostoso O Luane Dois segundos Vai, não acredito Vai, não acredito Vai, moço Moço, vai forte, moço Vai bem plantão Vai, Caipirene A cara dele Olha Agora, Stacy Vambora, Stacy Opa 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 É travesti, não é bagunça Vai, Anati Vai, Anati É travesti, não é bagunça Opa 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 Travesti, não é bagunça Tra Vai, Anati Ir Ouvi Daniele, quem nunca viu? Ô Dani, ô Dani, ô Dani, vai dormir hoje, Dani? Vou dormir em outra casa, tô de férias, caralho! Vamos embora, Dani! Bora, Dani! Opa! Gente, que desastre, que desastre, serrote com túnel! Que desastre! Ô mãe! Ô mãe! Ô gente, que serrote é esse, né? Ô mãe! Tô só esse balé! Gente, já podem fazer show no meu lugar! O que é isso, Ludmilla? Tô rindo pro flash! Flash! Agora é horinha, né, de se arrumar, porque acabou festa, acabou farra, agora vamos trabalhar! É, hoje a gente ainda tem show! Sobre o vídeo, a segunda parte do vídeo, eu vou postar quinta-feira! Eu não vou fazer nenhum desafio, tipo, ah, se eu bater, não sei quantas visualizações, não! Vou postar mesmo quinta-feira, vocês foram muito legais de me seguir, de me ajudar a bater o milhão, então nada mais justo, né, gente, do que eu postar quinta-feira a segunda parte! Christian, da onde que é minha calcinha? Fala! Fala! Calma aí, calma! Vai! Victoria's Secret! Sem ler, sem ler, sem ler, sem ler, fala! Victoria's Secret! Hum, fala! Secret's Secret! Secret, secret!